O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, e o deputado estadual Marcrian Santos participaram do lançamento do projeto piloto Amigos Solidários, na Policlínica do Planalto em Cuiabá. A iniciativa é uma forma de humanizar o atendimento à população que busca serviços de saúde na unidade. Onde vai ter quatro pessoas voluntárias nas duas recepções, para poder fazer essa recepção a esse paciente que chega de uma forma apenas a vez para pedir uma informação, ou que necessita do atendimento médico. Então esse projeto vai ser muito importante para essa população carente que chega nos procurando. Além de ser escolhida a comunidade piloto do projeto, a Policlínica do Planalto deve passar por uma ampla reforma. O recurso, segundo o deputado estadual Marcrian Santos, é de uma emenda municipal de sua autoria. Uma emenda impositiva minha, de vereador, com a qual eu quero agradecer ao prefeito Emanuel Pinheiro, que concedeu na gestão dele, que os vereadores pudessem ter a emenda. Então a nossa emenda impositiva é de 350 mil. Nós destinamos para essa unidade, junto com o deputado Vitório Galo, que totalizou 350 mil reais. Outra ação que promete ajudar a unidade é a aprovação pela Assembleia Legislativa do Fundo, que destina recursos na ordem de 15 milhões de meios para a saúde. Durante a solenidade, o presidente Eduardo Botelho falou sobre a criação do fundo a partir de uma proposta de sua autoria. Nós estamos trabalhando muito, nós temos agora o projeto do fundo, esse fundo da saúde. Ficou o fundo da saúde, foi uma sugestão minha, para que transformasse só em saúde. E nós estamos discutindo ele, vamos colocar uma emenda nele, destinando recursos para a Santa Casa, para o Hospital Geral, para o Hospital do Câncer, para os hospitais filantrópicos da Grande Cuiabá e de Rondonópolis.